Hoje eu estou aqui para trabalhar, vim para formar, não posso prometer nada porque o futebol é coletivo e eu vou me dedicar muito, com muita humildade, vou ralar bastante para que eu possa me encaixar num grupo de pessoas vitoriosas que mostrou para o futebol brasileiro que o cenário mundial que o Vasco da Gama é muito forte e que conseguiu fazer que o ano passado possa ser repetido esse ano. Então, só mais uma aí para somar. Apesar de o Dede ser muito mais novo do que eu, eu tenho sim que me espelhar numa pessoa que está num momento muito especial e eu sei que a característica é diferente, mas o momento que ele vive com a torcida, com o futebol, a alegria, dá pra ver a alegria dele jogar e isso me contagia também e eu sei que para eu chegar nesse nível eu tenho que trabalhar bastante, mas vontade não vai faltar. Hoje eu tenho que falar porque eu posso render, então eu posso render muito ainda, muito, muito mesmo e eu estou com uma disposição, uma vontade de jogar que eu acho que isso vai ser um ponto benéfico.